Agora a gente vai lá para a Terra Santa, onde se preservam os lugares sagrados, onde Jesus passou os últimos momentos de vida com os discípulos, antes de ser crucificado, viver a ressurreição. É sobre um desses locais que a Danúbia Gleiser comenta da Terra Santa. Estamos no convento franciscano Senacolino, que está localizado bem próximo do local onde ocorreu o Pentecostes e também a última ceia. Para falar sobre este local santo, é que eu converso com o Frei Jean da Ordem dos Frades Menores. Bem-vindo, Frei Jean. Frei, aqui é o local onde Jesus preparou a ceia com seus discípulos? A primeira comunidade cristã considerava este local como sendo o local do Senáculo, onde Jesus realizou a última ceia com seus discípulos e onde também os discípulos estavam reunidos no evento de Pentecostes. Já no quarto século, a igreja bizantina construiu sobre este monte, que é chamado também Monte Sião, porque é considerado o Sião cristão, uma grande basílica chamada Santa Sião. E essa basílica era de fato chamada a mãe de todas as igrejas, porque aqui no Pentecostes e também na Santa Ceia, o Senhor instituiu a sua igreja. Frei, e o Evangelho narra que Jesus preparou a Páscoa. Fale para a gente a diferença entre a Páscoa cristã e a Páscoa celebrada pelos judeus. Os relatos do Evangelho situam o evento da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor na Páscoa dos judeus. Isto é muito significativo, porque os judeus celebram a Páscoa, que em hebraico significa passagem do povo, da escravidão para a terra prometida. E o Senhor, então, Ele dá um novo sentido a esta Páscoa. Nós, como cristãos, celebramos, então, a passagem da morte para a vida, a passagem do pecado para a salvação. Então, o que nós encontramos é que os judeus celebravam um evento único na história, enquanto nós celebramos a própria história da salvação. Frei, nós estamos aqui no Convento Franciscano, Senacolino. Por que leva este nome e qual a relação deste local com o lugar onde ocorreu a Santa Ceia? Como eu já havia dito, os bizantinos construíram uma grande basílica neste local para celebrar o lugar da Santa Ceia e também do Pentecostes. Depois, esta basílica foi destruída, reconstruída muitas vezes, até que os cruzados construíram uma nova basílica chamada Santa Maria em Sião. Esta basílica perdurou até 1218, quando foi destruída pelos muçulmanos. Em 1333, graças à doação dos reis católicos de Nápoles, os franciscanos construíram aqui uma igreja e um convento. Aqui foi a primeira casa dos franciscanos na Terra Santa. E os franciscanos aqui moraram até 1552, quando foram expulsos pelos muçulmanos, pelos otomanos, e eles tiveram, então, que partir para um outro local, aqui mesmo na Cidade Velha, que nós conhecemos hoje como São Salvador. Por isso, este local tem um grande significado para os franciscanos e, alguns séculos atrás, a custódia da Terra Santa, ela conseguiu adquirir um terreno do lado do cenáculo, da sala do cenáculo, e construiu, então, este pequeno convento, que eles chamam de Pequeno Cenáculo ou Cenaculino. Frei, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado e uma feliz Páscoa a todos. Obrigada e eu volto amanhã trazendo mais informação sobre a Semana Santa aqui em Jerusalém. De Jerusalém, Danubia Gleiser, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada.